Você quer acabar com o PT? Não gosta do PT. Tem um jeito fácil de acabar com o PT. Acabe com a ignorância, acabe com a miséria, acabe com a intolerância, e aí sim, você vai acabar com o PT. Mas enquanto tiver um brasileiro passando fome, uma criança fora da escola, um jovem fora da universidade, é o PT que vai estar na disputa apagada. E eu acho que a gente também precisava muito de ajuda superior para ser mais forte e também mais baseiro. E tem muita criança também na rua que queria partir, mas infelizmente não foi. Eu sou fruto das políticas afirmativas para a educação, para a população negra, então eu fiz o ProUni. Eu sou concursada em São Paulo, entrei pelas cotas com muito orgulho. Tenho muito orgulho de hoje ser estudante na Universidade Federal da ABC, fruto aí do Governador e quero agradecer também pela oportunidade. Sou o primeiro da família para entrar no mestrado. Professor, muito obrigado pela oportunidade, para mudar a minha vida e a vida da minha família. Toda a minha força para a gente conseguir vencer. Ae! Isso são milhões de pessoas. Estamos fazendo aqui. Sabe esses programas aqui? Vamos no que eu adoro fazer? Dá 10 gols e vê o que acontece. Não! Aqui foi 3 milhões de bolsas do ProUni. Só do ProUni. 3 milhões de bolsas? Pega mais um Sisu. Pega mais um Fies. Estávamos milhões de brasileiros. Então é isso que eu estou fazendo aqui. De demorir vocês para construir o melhor plano de governo da Escola de São Paulo, para executar o plano de governo da Escola de São Paulo. Porque quando a gente executa, vai haver diferença. Se der os 7 anos do governo consecutivo do Sul, ele vai dar 70 para ele. Então vai perder essa decisão. Vai servir de nunca mais. Perdoar essa decisão. Pega mais um Fies. Aplausos. 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 Aplausos.